E outro agenda importante foi a do rebaixamento da Avenida João XXIII. A gente trouxe agora há pouco uma reportagem do Bartolomeu Almeida falando a respeito desse assunto. A Avenida João XXIII tem esse rebaixamento no cruzamento ali com a Zequinha Freire, zona leste de Terezina, Ladeira do Uruguai, e o ministro Renan Filho aí ao lado do ministro das Comunicações e o Wellington Dias, né, estiveram, compareceram a esse evento político também muito prestigiado. É um evento muito prestigiado, essa visita, a previsão de que a obra seja entregue em julho. E Renan Filho, o ministro Renan Filho, também participou do evento onde estava lá o Wellington Dias, o Banco do Nordeste. Elivaldo Barbosa, no assunto, na conversa, no contato com o Renan Filho, o assunto também foi a questão política e a relação entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, Elivaldo? É aquela recomendação que o presidente Lula fez, que já repercutiu na Fazenda, repercutiu em outras áreas, que os ministros, além de ministros, também fossem agentes políticos nessa articulação. E Renan Filho tem uma carreira política em Alagoas de prefeito a governador, senador atualmente, e ele não abre mão de falar também sobre esse assunto quando indagado. E hoje falou exatamente dessa relação aí que meio que tumultuada, envolvendo o Congresso Nacional e o Poder Executivo na relação com o Palácio do Planalto. Vamos ouvir. A relação do governo do presidente Lula, ele não tem sozinho maioria congressual. E tem que, na política, dialogar com o Centrão e com todas as outras forças. O que é importante é que o Brasil agora tenha um governo popular, um governo que volta a investir no país e que, com diálogo, garantiu o aumento dos investimentos, o crescimento da economia, a geração de emprego. E a gente precisa levar isso adiante. Essa relação com o Congresso Nacional, ela é sempre complexa. Mas o presidente Lula é um craque. A bola vem quadrada, ele mata no peito, bota no chão e sai jogando. Aí fez essa relação com o futebol aí, Elivaldo Barbosa. O negócio é porque o presidente está precisando de alguém que ajude a matar essa bola quadrada, Elivaldo. Então, exatamente. Eu estou de um bom... para dar as boas assistências também, né? Ou seja, ter um meio de campo que toque melhor a bola, ainda que quadrada, para facilitar a habilidade que o presidente já tem em conduzir o lance. Mas sobre esse assunto de fazer essas analogias, quando indagado sobre Arthur Lira, que é lá de Alagoas, adversário histórico da família Calheiros, perguntamos, ministro, o senhor entende de Arthur Lira? Ele diz, sim, entendo sim, eu gosto muito dele, muito meu amigo. Mas por quê? É porque sempre eu ganho dele. E eu quero que ele continue aí, por muito tempo, na política lagoana. E aí, Elivaldo? Mas isso é questão local, local. Quando vai para a questão nacional, não é bem assim, né? Olha, puxou para o pai, né? Renan Calheiros, ex-presidente do Senado, liderança importante. E inimigo Fidagal de Arthur Lira, né? Trocam farpas, processos judiciais de caúnia, de tudo, no cenário local em Alagoas, né? Não dá para negar que são adversários e isso termina refletindo. Tem muito dessas disputas internas, né? Uma das queixas que o presidente Lula faz, Elivaldo Joelson, é justamente que os ministros estão olhando muito para os seus estados, para os programas que focam ali em questões locais, e tem que falar mais do governo como um todo, defender o governo como um todo. A gente viu que o ministro Renan Filho já está seguindo, né? Porque foi numa linha de defesa do governo, de maneira geral, que é o que o presidente Lula pediu aos seus ministros.